Como que pode, Josué? Essa história de ganhar 80 mil, igual você botou aí, 80 mil por mês, 100 mil, 200 mil, isso é mentira, esse povo é mentiroso, e sim, é tudo um bando de mentirosos, e eu vou te explicar porque é tudo mentira, eu vou te explicar exatamente o que eu fiz pra faturar esses 80 mil e o que que realmente sobrou, tá? Aqui não tem mentira, vocês sabem que eu gosto de jogar limpo, gosto de jogar aberto, então às vezes o cara bota aí, ganhei 100 mil, ganhei 200 mil, mas quanto realmente parou na sua mão, meu amigo? Conte a verdade para nós, e eu vou te mostrar isso hoje, quanto que eu gastei com ads, com campanha, quanto que eu gastei com empresa, com imposto, com tudo, eu vou te mostrar a verdade, de 80 mil, quanto que sobrou pra mim? O que que realmente sobrou pra nossa empresa? Vou te explicar tudo nesse vídeo, vou te mostrar quanto de verdade uma pessoa que trabalha com marketing digital ganha, pra que você nunca mais seja enganado por nenhum guru meia tigela que coloca aí no YouTube, que ganha 100 mil por mês, eu vou te contar a verdade agora, então fica comigo nesse vídeo, já mete o dedo no like, se gostou do tema, é polêmico, mas é verdade, vem comigo, você vai aprender tudo agora. Então gente, eu vou começar aqui mostrando pra vocês de cara o meu maior gasto, pra gente bater 80 mil reais, nossa, vocês gastaram muito de tráfego, joga aí a verdade no ventilador. Esse aqui, o faturamento que eu vou mostrar pra vocês aqui, é do mês de janeiro, tá? Então tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês, tá filtrado aqui, 1 do 1 a 31 do 1, tá? Então temos aqui 60 mil e 78, nessa outra conta aqui, 1 do 1 a 31 do 1, ó, ó, do que aqui é pra filtrar, tá vendo? Então aqui temos 19 mil 460, tá? Aqui tem alguns dólares também, ó, vamos ver aqui, dólar, 19 mil 460, em dólar, 200 dólares, mais mil reais, então 20 mil, né? Vamos arredondar pra 20 mil, tô arredondando, 20 mais 60, 80 mil. Isso aqui foi janeiro, a fatura de fevereiro do cartão veio cobrando o Aedes de janeiro, tá? Então isso aqui é o meu cartão TJ, tá? Aqui, ó, do Cicobi, ó, tô atualizando aqui, ó, tá vendo, ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, vamos ver se vai focar bem, tá? Então tá ali, ó, fevereiro de 21, total da fatura, 29 mil 742 reais e 61 centavos, tá vendo? Então 29 mil 742 e 61 centavos, tá? Então aqui, ó, de tráfego foi 29 mil 742 reais que a nossa empresa gastou, porque nossa empresa, porque eu não sou sozinho, né, gente? É eu e minha esposa Carinhoto, nós somos donos da nossa empresa e os produtos, as vendas com afiliado, com produtor, tudo, é tudo da nossa empresa. Essas contas aqui que vocês estão vendo são contas da nossa empresa, tá? São contas da nossa empresa, não é uma coisa pessoal do Josué, tá? É tudo da empresa e aí eu vou explicar pra vocês como que a gente faz pra tirar dinheiro dessa empresa, como que a gente faz pra ter um bom salário. Então vamos botar aqui, primeiro grande gasto, que vocês viram aí, ó, 29 mil e pouco, 29 mil 700 e tanto, vamos arredondar pra 30 mil. Então vou jogar aqui na calculadora, vamos pegar aqui a calculadora, tá? Vou pegar a calculadora. 80 mil, vamos lá, vamos subtrair, né? 80 mil menos 30 mil. Então esse aqui foi o nosso primeiro grande gasto da empresa. Na verdade, isso aqui é o maior gasto. O segundo maior gasto da empresa é o nosso imposto, tá? Então o nosso imposto aqui dessa grana faturada, na verdade, é sobre o total que tem aqui ainda 10% da Hotmart, então o imposto é sobre 88 mil, na verdade. Eu vou fazer na calculadora aqui, 13,5%. Até peguei a faixa aqui porque eu nem lembro de cabeça, é 13,5%. Essa faixa aqui de 720 mil por ano, provavelmente a gente vai subir pra faixa de 16, porque esse ano a coisa tá boa, né, galera? Então tá ali as alíquotas, então vamos botar aqui, ó, 88 mil, tá? Ops, 88 mil, porque como eu falei, tem a taxa da Hotmart também, né? 88 mil, e o imposto é sobre o valor total, beleza? Então, 88 mil, mais ou menos, né, vezes 13,5%, 11 mil, 880 de imposto, mais ou menos, tá? Ao menos 12 mil, vou arredondar, tô fazendo tudo redondo aqui, menos 12 mil de imposto, Sobrou 38 mil, hoje a operação de empresas, funcionários, freelancer e tudo mais, a gente gasta, a gente tem uma, duas pessoas no suporte, temos três pessoas no suporte, um na edição e filmagem e só. Então temos uma equipe de quatro pessoas, aonde a gente gasta aí mais ou menos, menos, dois, três, quatro, cinco, mais ou menos 5 mil reais, junto com contabilidade, mais aluguel de escritório, menos 7 mil reais, menos 7 mil reais. Já todos os gastos da empresa, então nossa empresa hoje tem um gasto aproximado de 8 mil reais. Então, tirou aí imposto, tirou gasto da empresa, tirou tráfego, sobrou 31 mil reais, 31 mil reais. Deixa eu ver aqui uma curiosidade, só pra vocês terem noção a nível aqui de comparação, né, a gente aí não, ó, com salários a partir de 31 mil reais, Bolsonaro chama ministros. Então hoje aí, pra gente, tá sobrando salário de ministro. Ah, José, mas você não tem que pagar imposto sobre isso? Não, porque a gente faz divisão de lucros. Então aqui ainda tem, ó, vou diminuir aqui, ó, menos mil, que é o meu salário na empresa, ou seja, se você for pegar lá minha carteira hoje, é mil reais que eu ganho de salário, eu ganho mil reais, então menos mil, né, que é meu salário. Só que é meu salário, não é mil conto, é um salário mínimo, tá? E aí esses 30 mil reais, eles são o quê? São divisão de lucro, eles entram como divisão de lucros, ou seja, eu posso retirar esse dinheiro sem pagar imposto em cima dele. Ou seja, hoje nós vivemos aí com um salário de ministro, né, a nossa família, no caso, Karine e eu, a gente tem um salário de ministro pra tá vivendo a nossa vida, tá? Então, assim, claro que isso varia, varia de acordo com as nossas vendas, mesmo que a gente vende mais, vende menos, mas, na média, é isso aí. Então, eu posso te dizer que hoje, limpo, a gente fatura, em média, 30 mil reais por mês, tá? Isso é limpo, já saiu tudo. Então, fala assim, ó, toma 30 mil pra você gastar, pra você cuidar da sua casa, pra você comprar sua comida, comprar seu carro, pra você viajar. Sinceramente, cara, eu acho que tá bom, eu não acho que tá ruim, não. Quero mais, quero, trabalho todos os dias por mais, mas não tá ruim, não. Então, essa que é a verdade, galera, é isso aí que uma pessoa que tá trabalhando com marketing digital ganha, tá? Então, muita gente pode falar, ganhei 100 mil, mas quanto você gastou pra fazer esses 100 mil, velho? Quanto você gastou de tráfego? Quanto você gastou de imposto? Tem muita coisa pra colocar na equação, tá? E muita gente não tem esse ROI aqui que eu tenho, não. Muita gente gasta muito mais. Eu conheço gente que faz 100 mil gastando 70 mil só de tráfego. Aí você tira imposto, tira mais isso aqui, o outro sobra 10 mil. Então, tem gente que tá ganhando 100 mil por mês aí, ó, batendo no peito, falando, eu ganho 100 mil, eu ganho 100 mil. Mas, na verdade, sobra 20, sobra 15. Eu tô te mostrando aqui quanto que sobrou pra mim de 80. Então, tem muita gente que tá batendo no peito, falando que tá ganhando muito dinheiro, mas tá sobrando pouco. Principalmente quem não tem o ROI que eu tenho. Minhas campanhas, elas têm um ROI fenomenal. Meu retorno é sempre de 200 pra cima. É, no mínimo, duas vezes o valor investido. No mínimo, tá? É isso aí. Isso na média. Tem produto que eu ganho menos, né? Tem produto que eu ganho ali 1.8, 1.7. E tem produto que eu ganho 2.3, 2.4. Então, na média do meu negócio, eu não aceito uma média abaixo de 2 pra 1 nas minhas campanhas. Eu sempre trabalho duro pra ter, no mínimo, 2 pra 1 de retorno na minha média, tá? Então, eu tô te mostrando aqui essa que é a verdade, tá? Quem tá falando aí, ó, fiz 6 em 7. Cara, você fez 6 em 7. Beleza, fiz 100 mil reais em 7 dias. Mas gastei 80 de tráfego. Você gastou 80 de tráfego, 13 mil de imposto e sobra 7 mil reais. Já pensou? Ou seja, a verdade, ela é muito mais densa do que se mostra por aí. O buraco do marketing digital é muito mais embaixo. Então, como vocês acabaram de ver aí da tela do meu computador, né? Viram os meus custos, viram os meus resultados. A verdade é que sim, gente. Dá pra viver muito bem com o marketing digital. Dá pra ganhar muito dinheiro, sim, com o marketing digital. Então, não pensa que quando a gente tira os custos, a gente vai ganhar mal. Não, a gente continua ganhando muito bem. Afinal de contas, essa renda que vocês viram aí não é pra qualquer pessoa, né? Eu tô pra dizer pra vocês que pouquíssimas pessoas do Brasil batem essa renda. Mas, enfim, se você curtiu o vídeo, gostou de entender os gastos, o funcionamento de uma empresa de marketing digital, mete o dedo no like, te inscreve no canal, porque aqui tem muito conteúdo bom pra você. E assiste um vídeo aí, ó. Tá terminando o vídeo aqui, vai aparecer aí duas sugestões de vídeo pra você. Escolhe um deles, assiste um em seguida do outro, que você ajuda o meu canal a crescer. Se você quer que mais conteúdo de qualidade como esse chegue a mais pessoas, então assiste mais um vídeo aí pra dar aquela fortalecida no canal. E sabe que qualquer coisa tem um link aí embaixo pro curso gratuito e para todos os meus treinamentos completos. Todos os links na descrição do vídeo. Até a próxima!